Oi gente bonita, tudo certo com vocês? Domingo viu? Domingo aqui em Portugal, hoje é dia 3 Brasil, dia 13 de novembro Meu, a marinha tá baixinha agora, nesse exato momento, a vila tá lotada, muita gente, olha isso aqui Brasil Fica no Vigione, let's go! Oi povo bonito, tudo certo contigo? Rapaz, eu fiz um vídeo essa semana aí, foi ontem, um vídeo sem voz, que eu sempre faço uns vídeos, tipo eu não falo nada, é só som ambiente Falar, meu Deus Nildo, eu quero ver sua voz Nildo, quero ver sua voz, vocês não enjoam da minha voz não gente, enjoam não? Brincadeira gente, obrigado pelo carinho de vocês viu, e só lembrando, bati 11 mil inscritos ontem galera, muito feliz, obrigado gente pela confiança em vocês Obrigado, tô sempre comentando, compartilhando com a galera, muito obrigado viu gente, 11k, 11 mil, coisa boa né, a família tá crescendo, muito bom Tudo bem com vocês galera, domingão hein, domingão aqui em Porto de Galinhas, a água tá bem morninha né, como sempre, muito gostosa, sensacional viu E só lembrando pra vocês, que tem Vigione todos os dias aqui de Porto de Galinhas, vídeo diário viu Brasil Então já se inscreve no canal, pra não perder mais Vigione, certo? Estamos por aqui, hoje eu vou fazer esse passeio virtual contigo, senta no sofá, relaxa e fica no vídeo, não sai Que vista maravilhosa hein, do La Pro galera, tá no deck do La Pro Restaurante maravilhoso, duas piscinas, sensacional viu, muito bom Domingão né gente, tá chegando, o pessoal tá chegando hein O pessoal tá chegando, tem uns novinho legal, uma roxinha ali, talvez vai chover, ou não vai chover Tá feiosa hein, mas é cedinho agora, em Perdi são 10 horas Já cheguei em Porto ganhando presente hein, obrigado Cátia e seu esposo, muito obrigado pelo carinho Cara, que legal hein, fico feliz demais, ela sempre vem pra Porto, traz uma lembrancinha pra mim Mano, demais, muito obrigado viu, eu tenho o carinho de vocês É isso, mas obrigado viu, obrigado por reclamarem, cadê tua voz viu, cadê o let's go, obrigado mesmo do coração, Deus abençoe cada um viu, olha isso gente, do Amigão, tem umas nuvens feiosas ali né meu, mas o dia tá maravilhoso, tá quente viu, a água tá Morninha, tá maravilhosa, olha isso, tem gente que tá curtindo aqui ó, sensacional, muito bom Gente, segue meu Instagram, Nildo Duarte, Nildo Underline Duarte, lá eu mostro meu dia a dia pra vocês, né, dou dica também pra vocês, se vocês quiserem também fazer pergunta, pode fazer viu Tudo bom? Ah, que legal, já tá aparecendo viu, tudo bem galera, tudo bem? É mesmo, coisa boa, obrigado São Paulo, teu nome? Elayne teu? Elayne, acho que você comenta né É isso mesmo, é inscrito no canal, é coisa boa aí, me acompanha no Instagram também, legal demais, sempre tá acompanhando no YouTube também, obrigado pelo carinho de vocês viu, show de moto, amiga Elayne, Elayne, bom demais Olha isso aqui Brasil, como tá lotado, e tá acontecendo o passeio 0800 viu, hoje a manhã tá 0.4, 10h26 se eu não me engano da manhã É esse horário né, agora são 10h26, então tá rolando o passeio 0800, olha lá É aqui que acontece viu Brasil, pra quem não sabe viu, o passeio 0800 acontece aqui ó Chega cedo aí, pega a pulseirinha, os pessoal da prefeitura e faz o passeio 0800 Gente minha garganta tá zoada hein, tô com a garganta ardendo velho Tô um pouco resfriado, mas tô por aqui Traz essas imagens pra vocês, de porto de galinhas atualizado, sei que vocês gostam muito né, de ver porto, como é que tá o clima Tem umas nuvens, tá nublado hein galera, tá um pouco nublado ó Balada mais tranquila ó Mas tá bem nublado, espero que não chova né Domingão, né, Domingão sempre muita gente cara, muita gente, tá chegando viu galera Olha aqui galera, olha o arrumadinho ó Olha o arrumadinho gente ó Vocês já comeram, já provaram, já gostaram Olha aqui ó, 10 reais Olha aqui ó, esse é o rapaz viu 10 reais né irmão Olha o arrumadinho, 10 reais né Show de bola, olha isso Ó, aí vem shark né Feijão, trofeiro, arroz, farofinha e carne seca Ah, é eu Tudo bem mozá Ah mozá, falei com você, já tava aparecendo Ah, rapaz, rapaz, esse teu trabalho aqui te ajudado muita gente Ah que bom, fico feliz Deus te abençoe, eu tenho honrado por você Amém E graças a Deus consegui uma pousada aonde? Conseguiu? Perto em Céu Azul Sul Boa É, aí eu ia lá naquela praia que tu falasse ali A qual? Que tem as piscinas naturais ali pra cima Cooper? Cooper Pontal do Cooper É, mas eu não vou hoje não, eu vou amanhã Eu tô com meu irmão Ah, legal A minha esposa e minha cunhada Legal Eu tenho a maior alegria pra te conhecer hoje Que conheceu, cara? Tu passou ali agora e eu disse assim Pô, eu vou ver se é Nildo, eu tava tentando conhecer pela voz Ah, pela voz Mas Nildo, parabéns, isso teu trabalho é maravilhoso Muito obrigado, mano Obrigado, Nildo Muito, né? Às vezes eu não tenho noção, sabe, disso, né? Então, você tem ajudado muita família, seu serviço é muito bom Que bom Inclusive, meu irmão, minha cunhada, está aqui Por causa dos teus vídeos Através do vídeo No Instagram Que bom No Instagram, no YouTube Aí eu disse assim, pô, eles estão ali, eles Aí o teu serviço é muito bom, vici Obrigado Tu mora onde, meu irmão? Eu sou de Recife Ah, de Recife Mas tu? No bairro de Gipiol Mas agora, atualmente, eu tô morando em João Alfredo João Alfredo? Oi Aí quando eu falei coisa que ele deu, eu tava lá e já só Colombo Santos Cheguei ontem, mas consegui uma pousada ontem Mas a que eu queria vir era a Seu Azul E conseguiu lá, mano? Que a Seu Azul conhecia através de vocês Foi mesmo, cara? É Deixa eu mostrar ela já no vídeo Veja como é importante o teu serviço Obrigado O teu serviço é muito bom Nildo, foi um prazer Ganhei o dia, viu, hoje, galera Esse rapaz aqui, ó Virei pro carinho, viu, irmão? Tamo junto Foi um prazer, continua, vici Vou continuar Muita gente Eu tenho visto você ganhar muito presente Acabei de ganhar um presente ali, meu irmão E você ganhar uma chinela Acabei de ganhar outro presente Ganhou outro Pronto, isso é o teu trabalho Ah, muito obrigado Você tá falando tanta coisa, Nildo Prazer, meu caralho Prazer, você foi meu, cara Deus te abençoe, viu Amém Que dia maravilhoso, meu gente Eu encontrei vários inscritos do canal hoje Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês Obrigado pelo reconhecimento da galera Muito bom Olha a cor dessa água, Brasil Olha isso aqui Meu Deus do céu Transparente, Brasil Igual o tempo tá um pouco nublado O sol vai aparecer Tem um pouco sono de novo Mas não está chovendo não, tá? Tá tranquilo Acho que o chão foi embora A chuva, hein? Rapaz, procurando ouro aqui Top demais Galera, obrigado pelo carinho de vocês Viu? Sempre comentando aí Sempre compartilhando o vídeo Cara, gratidão, hein? Muito obrigado Sim Vocês querem passeio, galera? Passeio de confiança? Eu sempre indico aqui no canal É passeio do canal, né? Eu sempre indico ele, o Felipe O seu contato do Felipe Entre em contato com ele Fazer os passeios por aqui, tá certo? Para o Maragogi Para carneiros, tá bom? Aquele passeio de catamarã maravilhoso, né? Aquele banho de agila É Vem de contato com o Felipe aí, beleza? E ele faz também em City Tour Aquele passeio para Recife e Olinda, tá certo? Vem de contato com o Felipe Ele é consultor de Baceio Brasil Beleza? Vem de contato com ele Que ele vai passar toda a informação para vocês Como funciona direitinho, tá certo, gente? Ele é de confiança, beleza? Se eu for de confiança Eu não estava indicando para vocês, né? Então, vende em contato com ele Já faz sua reserva aí, tá certo? E faz aquele passeio maravilhoso por aqui Para conhecer a região, né? Bom demais E para não perder o costume Aquele drink maravilhoso E se você vier através do canal TubeVlog Vai ter um descontinho nos drinks Tanto do Ronaldo o drink Como o drink dos piratas, beleza? Os dois E se você falar que vier através do Nildo Do canal TubeVlog Vai ter aquele desconto maravilhoso nos drinks Olha que delícia Para quem não conhece Para quem chegou agora Eu vou mostrar para vocês Onde que fica A localização deles, gente Ali é praça do relógio E eles ficam aqui Muito fácil de encontrar Tem gente que vem aqui e não encontra Cara, como é que pode não encontrar? Muito fácil, galera Assistindo natural do que importa E eles ficam por aqui Beleza? Esse aqui é o Ronaldo Esse rapazinho aqui é o Ronaldo Se vier através do canal Fala pra eles Eu vim através do Nildo O canal desconto, Ronaldo Tem desconto, viu? Aqui tá o cardápio do Ronaldo no drink Tá aqui, ó Tá esse valor aqui, Brasil Mas se você vier através do canal TubeVlog Vai ter um descontinho maravilhoso Aqui no drink dos piratas Beleza? Olha aqui Tem mais aqui Show de bola Tranquilo Ele tá trabalhando de fotógrafo também ali, ó Rapaz, é o Ronaldo diferenciado, viu? Beleza, Brasil? Vamos lá no do drink Isso, top demais E o outro é o drink dos piratas Eu sempre lembro pra vocês O drink dos piratas Tem desconto também aqui, viu, galera? Tem desconto maravilhoso Olha isso E tem uma novidade aqui no drink dos piratas Que a girassol ali Tá fazendo um sonho tipo um papagaio aqui agora O drink tá bonito, cara O drink... Gente, procura a girassol aqui, ó Porque ela é a mulher... Vai lá agora Vai lá Ela tá fazendo, Brasil Papagaio Novidade, né, girassol? Olha aí Tá vendo, pessoal? E aqui também tem desconto, galera Também Se você vir através do canal do blog Pra mostrar isso aqui, ó Ó, o nome, ó Drink dos piratas Vou apresentar pra vocês Que são os pessoal que trabalham aqui, entendeu? Olha aí Que coisa bonita Ah, muito chique, rapaz A girassol aqui é ali, tá, gente? Essa aqui é a Nova E essa aqui é o Alexandre Tá certo? E aí, galerinha Fala valores Bom dia, galera Aqui eu não prestei uma crema Que bacana, né, meu? A partir de três pontos Você só vai pagar dez reais Dez reais Se sair feia, não paga, né? Se ficar feia, não paga Tá sério, olha aí Vai ficar mais ou menos assim, tá? E aí você vir pelo canal do Nido Aí você vai ganhar mais duas fotos, tá bom? Eita Caraca Caraca Não sabia disso não Não sabia disso não Não sabia disso aqui não, gente Olha aí, ó No canal do Nido Ganha mais duas fotos Duas fotos Boa Valeu, Alexandre Tamo junto Valeu Bom demais Olha aí, ó Chegou através do canal TubeVlog Vai ter aquele desconto Eu não sabia disso aí não, velho Olha aí Mais duas fotos Eita coisa, amor Por isso que, ó Segue no canal Se inscreve no canal Quando eu vim em Porto de Galinha Você fala que vim através do canal TubeVlog Vai ter desconto maravilhoso Olha isso aqui Vou mostrar aqui em cima pra vocês Fica aí Muito legal, galera Quando você me encontra Eu falo nisso Desconto, viu? Então, legal, né, meu? Gente, olha só Fala pra mim, tá? Se vocês pedem desconto Se não deram Fala pra mim Fala, não teve desconto não, viu? Mas geralmente, galera O Dimpos Pirata Ronaldo Drink O Alexandre Também dá desconto sim Tranquilo? Também tem desconto nos passeios também Então, isso é muito legal Né, cara? Muito legal A minha voz tá meio zoada hoje, hein? Tô com uma garanta zoada, velho O que é bom pra gripe, hein, galera? Eu sei que é gengibre, né? Gengibre, né? Limão É bom Eu comprei um Bene Grip lá, meu Bene Grip e vitamina C Resolveu muita coisa não, viu? Mas vou melhorar A água tá bonita, hein? O Brasil, olha isso Tá bacana, hein? 0.4 Só que o aumento Olha isso Muita gente curtindo Ela tem aquele mergulho gostoso Curtindo as piscininhas naturais Vendo os peixinhos também, ó Show de bola, viu? Essa praia é muito linda, Brasil Muito linda Essa é a Praia de Porto de Galinhas, Brasil O pessoal ainda pergunta Que praia é essa, Nildo? É a Praia de Porto de Galinhas O ponteiro descrito ali Falou muito bem Esse passeio Fiz o passeio com o Felipe Falou que foi sensacional Gostou bastante Muito bom, né? É bom ouvir o feedback da galera Isso é maravilhoso E sempre comenta, viu gente? Ô galera, olha só Se você hospedar alguma pousada Se vier através de mim Me marca lá no meu Instagram, tá? Pode me marcar Fala, Nildo Vem através do Nildo Qualquer coisa Pode ser pousada Pode ser restaurante Ajuda bastante Do meu trabalho Aqui em Porto de Galinhas Então me marca lá, beleza? Ou fala também Se você não tiver Instagram Fala nas pousadas No restaurante Que vem através de mim Porque ajuda demais No meu trabalho Tá certo? Hoje não tá aquele solzão, sabe? Mas tá gostoso Não tá um dia legal Tá muito bacana A água tá bem transparente Olha o rapaz aqui da foto, ó Esse rapaz aqui da foto Com a sereia aqui, viu? A sereia também tem cenário ali Porto de Galinha Let's go! Tudo bom? Certinho? Vem de sorvete, né, meu irmão? Tudo bem Qual é o teu nome? Jadil Jadil, obrigado Jadil Estamos juntos Conhece o canal Let's go! Olha que bacana Obrigado Let's go! Rapaz, que legal Olha aqui, gente Olha o cenário, ó A foto do cenário É com esse rapaz aqui, viu? São de bola Olha o coquinho, olha o coco Tudo bom? E aí, meu irmão? Fala pra nós Quanto custa o coco? Aqui o coco é 5 reais 5 reais? Ah, isso tá muito barato, gente Agra mineral E se o cliente quer comer a carne? Aí aqui a gente já abre Ele ainda desenrola na hora Eita! Coisa boa Valeu, meu irmão Tamo junto Obrigado, meu filho Melhor da praia aqui, ó Obrigado, tamo junto Aqui é o melhor da praia, mano É isso aí, garoto Mostra o tamanho do coco Mostra o tamanho do coco aí Olha o tamanho do coco Olha isso aqui, gente Tá lindo 5 reais 5 reais, viu? Meu, tá muito barato, viu? Obrigado, meu irmão Tamo junto Obrigado, meu filho Valeu Tá um coco gigante, cara Caraca Vai acontecer aqui Um futebolzinho aqui, hein? Aí sim Vou deixar outro parceiro aqui Outro contato Com o parceiro do canal Que é o Alexandre Alexandre trabalha com transfer Tá? Transfer com o Alexandre aí É de confiança também, viu, Brasil? Pode confiar no Alexandre aí Ele faz transfer Quem quiser um transfer aí, né? Um passeio mais privado, né? Quer mais conforto, né? Então, Alexandre, viu? Deixa eu contar o texto do Alexandre aqui Ele faz transfer pra Carneiros, Maragogi Recife, Porto Então A gente contrata com o Alexandre aí Faz aquele passeio maravilhoso Muito bom Beijo, né? Ô, Lido Essa praia acontece Que passeio acontece aí, gente? Passeio de canhado Estandar Também tem passeio de jangada Que é o tradicional, né? Tem mergulho com cilindro Lá na frente, ó Acontece o mergulho Mas tradicional mesmo É o passeio de jangada, viu? Com esses piscinos naturais Tem duas opções de jangada Tem o zero de cento Que vocês não pagam nada E tem o de jangada Que é o tradicional O zero de cento Vocês passam 20 minutinhos Lá em cima Conhecendo as piscinas naturais E o de jangada Uma hora, tá? Com direita com leite Salva a vida E óculos de mergulho Passeio muito gostoso Muito bom Já fiz E recomendo Cara, chegou em Porto Não fez passeio, cara Não fez nada da vida Tem que fazer, viu? Camarão ali, olha Passando aqui, ó Show de bola Ali, gente, ó Ali fica o Muganga Bistrô Ali fica o Farol, ó Tem até umas pessoas lá em cima, hein? Farol Vocês não pagam nada Pra conhecer, viu? Ali fica o Laproa Restaurante Tudo próximo Tudo próximo São no Beira-Mar também, né? Restaurante Beira-Mar Tem Penareia que fala, né? Tem Penareia Tá maravilhoso, viu? O legal dessa praia Tem muita criançada, velho Isso é legal, viu? Então, pra pais Pra quem tem medo de Pra quem tem medo Das criançadas Tipo, a praia é perigosa Claro que não, gente Olha isso aqui Qual é o perigo que tem aqui? Mas legal Os pais ficarem de olho, né? Nas criançadas Com certeza Homem é bom, viu? Olha, o Homem é bom Não deu nem atenção pra... Muito bom Tá trabalhando hoje não, né? Ah, tá bom Você não tá trabalhando hoje não Esse rapaz, ele... Ele vem de milho Milho cozido É isso aí, garotão Cara, às vezes a minha voz tá falhando É... Tô esfriado, gente E tipo assim Às vezes A minha voz fica bem distante Por conta do microfone, gente Meu microfone queimou O microfone de lapela Que eu comprei É... Vem uma onda forte Cara, queimou Desculpa aí, viu? Se o ódio não estiver muito bom É porque infelizmente O meu microfone foi embora O carro trouxe ali Uma caixinha Eita, nós Aqui é o local de embarque Desembarque, viu? Desengada Cadê a chegadeira Eduda, hein? Encontrei com ele logo cedo É gente boa, viu, galera? Olha lá Eduda A gente já tá no churro Vamos correndo Chegar em ponto Procure ele, viu, gente? Olha ali, ó Eduda Olá Eduda Vou dar um salve pra vocês Eduda Dá um salve aqui, Eduda Esse aqui, viu, gente? Chegar em ponto de galinha Procure esse jangadeiro aqui, viu? Esse é o famoso Eduda Obrigado, Eduda Tamo junto Eduda, o melhor Gente boa, eu fiz um passeio com ele E já veio inscrito no canal Que fez passeio com o Eduda também, tá? É legal demais Ele é bacana Agora ali é o melhor camarão ali Olha lá da praia, viu, gente? De porto de galinha Olha ali, ó Camarão da rosa Alguém já comeu esse camarão dela, gente? É o melhor da praia aqui de porto, viu? Eu vou perguntar valores pra vocês Bom dia, pessoal Olá Tudo bom, Amaro? Tudo bom, graças a Deus Fala pro meu público Quanto custa o camarão? É uma poção de 30 litros 250 gramas Fala aqui pra nós A poção de 250 gramas é 35 E a de 350 gramas é 50 reais Aí o cliente pode escolher Esse que é o camarão com a cabeça Sem a cabeça de cascada E a gente faz na hora Legal Que legal Bom demais Olha que legal Eu falei pra galera que é o melhor camarão da praia, viu, gente? 13 anos, por? 13 anos trabalhando aqui? 13 anos na beira da praia Ah, meu irmão É o melhor camarão de porto de galinha, viu? Não deixe de procurar a rosa ou a amaraça Essa é a rosa E a filha, né? É a rosa 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 Olha aqui, gente, ó Olha aqui, gente, ó Olha aqui Aqui os valores, viu? Aqui tá em inglês Aqui tá em português Rapaz, olha, é chique, viu? Olha aí Aqui, português Bom demais Obrigado, meninas Obrigado Eita, caiu o que? Obrigado Tá bom, obrigado, viu? Camarão da rosa, Brasil É, cara Aí tem experiência, viu? Muitos anos trabalhando aqui Muito bom Vou mostrar a cor dessa água novamente pra vocês Olha isso aqui Surreal, né? A cor é surreal, velho Maravilhoso Hot dog aqui, ó Que sabor Dois reais é o salgado Você está na praia mais famosa do Brasil, viu? Cara, qualquer encontro de pessoas falando Nildo Eu fui uma vez Estou querendo ir novamente, meu irmão Estou com saudade de Porto Mano, Porto de Galinhas É viciante, cara O lugar é maravilhoso, galera Pra quem tem dúvida aí Tá em dúvida aí Se vai pra Porto ou não vai Vem pra Porto, cara Você vai se apaixonar por aqui Por esse lugar, né? Claro E as pessoas são maravilhosas, gente As pessoas acolhedoras Mano, aqui é maravilhoso Muito bom Olha o milho cozido Bastante gente, hein? Coisa boa Tá lindo demais Isso já tá lindo Os caras pegam a caixa de som Colocam lá nas alturas, meu Aí complica, né? Aí complica, meu Galera, obrigado pelo carinho de vocês Encerramos mais um vídeo Muito obrigado, viu? Você que ficou aí Você que se inscreveu no canal Seja bem-vindo ao canal do Tupi Vlog E você que tá em dúvida Que esse Viano não vem pra Porto Vem pra Porto, gente Vem ser feliz Um lugar maravilhoso Obrigado, gente Fui Obrigado, gente